Brasileira, mas comigo tu não vai tirar onda não, se você fosse homem você vinha aqui debater, eu te chamei pro debate, falei que vinha na porta da toca, cadê você Felipe Neto, uma vergonha, você é Felipe Neto, vem a debater comigo aqui, nós estamos na democracia, cadê você Felipe Neto, cadê você Felipe Neto, cadê você Felipe Neto, destruiu a família brasileira, chega de destruir a família brasileira, nós não aceitamos mais, essa vergonha desse jovem rapaz que influencia o teu filho, que influencia o meu filho, apagou, fez crúpulo, uma pessoa imunda, falando com a criança, que tem que montar, que não matou o pai, que não matou o meu filho, Brasil, Brasil, cara Felipe Neto, seu tempo acabou, aí pede o cara pra abrir é isso aí, é a família tradicional brasileira voltando a mandar no Brasil, esquerda alhada, acabou pra vocês, esquerda que não entrar! aí aí